Homenagem a Mr. Catra Caralho! Tem que fazer, Marcelo! Tem que fazer, Marcelo! Por isso hoje eu te dou Com pureza no coração Mr. Catra, amigo, é paz, amor e união Favela Também é aqui E se está provado o homem Toda a bandida Não se impõe neurose Então haja com respeito Se quiser ser respeitado Porque é bom ser humilde Amigo, senão tu vai É melhor tu ir na flecha Que o retorno é de Jedi Eita, o que eu achei aqui? Proibidão 2004 Original Olha o CD Caralho, louco, hein? Olha O que é que eu acho que é assim? Que é isso? O que é isso? Olha o que é isso? Olha o que é isso A gente tem que ver